Tem receita, presidente? Tem receita? Tem receita pra subir? Tem receita, o Teodoro ensinou humildade e seriedade, né? Humildade, unidade e seriedade. Isso é o manda-fé. É um componente importantíssimo, né? A gente transpor muralhas, né? Promete, né? O grupo tá comprometido, o trabalho tá... Todo mundo tem um só pensamento, né? Focado, isso é... Sabe que não vai ter moleza, né? Sabe que no futebol não tem que matar um leão a cada domingo, né? Matar um leão não vou sentir, né? Eu sei, eu tô com o tentimento. Até porque o guarda dele é o leão, né? Primeiro que o leão não é, o próximo é o leão. É o leão. Mas é a luta, não pode parar, não pode brincar, não. Hoje você está como ídolo da torcida, né? É, mas quem... Você me respeita muito, né? É o trabalho aqui, não é nada. E acredita no seu trabalho. Tem que aparecer jogador, né, presidente? O treinador tem que ficar, tem nós, o presidente, o treinador, o jogador precisa... Não, é, o cabelo... Os jogadores fazem o espetáculo, né? Mas o comandante... O ano é positivo, isso é. É, o ano, esse ano, o ano que vem, eu acho que agora chegou a hora, né? Chegou a hora, não pode, tem que ir daqui pra frente, ó. Pode deixar cair, não, tem que buscar a satisfação. O centenário do Santa Cruz, ele vai estar aqui. Trazer um suíte positivo aí. Com certeza, estamos aí preparando aí. Comendo. Só um abraço aqui pra entender.